Vai Me Querer Vai Me Querer Se Não Quiser Eu Sumo Da Sua Vida Eu Dou Um Jeito Eu Arranjo Outra Saída Pois Comigo Não Tem Mais Talvez Eu Me Apaixonei E Não Tive Como Escapar O Seu Sorriso, Esse Brilho Do Olhar Foi O Que Me Trouxe A Você Eu Me Apaixonei Mas Você É Quem Vai Decidir Se Eu Vou Embora Ou Se Fico Aqui O Que Vai Ser De Nós Dois Vai Me Querer Se Não Quiser É Só Falar A Chancita Aí É Pegar ou Largar Quem Esquece Eu Me Assume De Vez Vai Me Querer Se Não Quiser Eu Sumo Da Sua Vida Eu Dou Um Jeito Eu Arranjo Uma Saída Pois Comigo Não Tem Mais Talvez Eu Me Apaixonei Eu Me Apaixonei E Não Tive Como Escapar O Seu Sorriso, Esse Brilho Do Olhar Foi O Que Me Trouxe A Você Eu Me Apaixonei Mas Você É Quem Vai Decidir Se Eu Vou Embora Se Eu Vou Embora Ou Se Fico Aqui O Que Vai Ser De Nós Dois Eu Me Apaixonei E Não Tive Como Escapar O Seu Sorriso, Esse Brilho Do Olhar Foi O Que Me Trouxe A Você O Que Me Trouxe A Você